Fala galera, Zé que o Jeff aqui, seja muito bem-vindo a esse canal E bom, administradores Linux tendem a fazer bastante gambiarras Isso é bem comum A gente vê esses administradores, assim como eu, também às vezes faço É fazer tudo numa linha, fazer vários, fazer um pipeline ali, cheio de pipe Pra atender um objetivo, chegar numa solução Uma coisa comum que eu vejo, por exemplo, o pessoal sempre pergunta É como eu posso, por exemplo, imprimir um arquivo na tela, via stdout E ao mesmo tempo redirecionar essa saída para um arquivo É possível fazer isso não sendo uma gambiarra? É possível, né? Então o método gambiarra como seria? Pegar um cat, por exemplo, imprimir o arquivo Enviar pra um arquivo de texto Fazer um pipe ali, pegando outro cat pra imprimir na tela Dá pra fazer uma gambiarra assim e funciona Mas temos um comando pra isso Ele vai fazer exatamente o que eu falei Que é o comando t Ele recebe da entrada padrão do stdout E vai enviar por um arquivo de texto Ou arquivos de texto que você especificar E vai também enviar para o stdout Na saída padrão aqui Então você consegue ver o que está sendo executado E ao mesmo tempo você consegue redirecionar a saída do comando Então dá pra fazer isso Vamos dar uma olhada lá no terminal pra gente dar uma treinada Isso cai no LPI, tá? Só pra você ficar, pra ficar bem claro O que eu passo aqui, eu vou passar o básico Que ele é básico, bem básico Só que se quiser ir mais a fundo LPIzão cai, tá? Vamos lá pro terminal Bom, então olha só Vou dar um ls aqui Mais uma vez ls, vamos fazer o que acontece com ls Então olha só Vamos supor que eu queira imprimir aqui na tela Como está aparecendo aqui pra vocês Imprimir aqui na tela Vstdout Quero ver o que está sendo executado Mas eu preciso pegar esse ls e enviar por um arquivo Como que eu faço? Posso dar, fazer um pipe aqui Então pipezinho, ls pipe E posso usar aqui o comando t É isso que ele vai fazer Via pipe aqui ele vai canalizar a saída do ls É como se fosse O pipe eu já tenho aula aqui Eu já falei várias vezes É como se fosse um túnel, tá? Entra a saída padrão Ou a saída de um comando Vou falar saída E ele vai enviar pro outro comando Via entrada O comando à direita ele vai receber A saída do comando à esquerda Então o tira ele vai fazer isso Ele vai receber essa saída do comando à esquerda E a gente pode especificar aqui um arquivo Então eu vou botar saída underline ls E vou dar um enter aqui Olha lá Recebeu aqui, vocês estão vendo que foi imprimido Não foi tudo corretamente como era pra ser Lado a lado Mas eu recebi a saída Consegui receber a saída Vamos dar uma olhada se a saída ls tem algum conteúdo Então olha só Cat É saída ls Olha lá O conteúdo está lá dentro Está com esses caracteres aqui Que são os caracteres pra colorir e tal Mas está aqui Ele está aqui a saída do ls Bem legal né Jefferson Eu quero fazer Enviar mais coisas Tem como Vamos fazer Então olha Vamos supor aqui Ls Tira saída Vamos supor agora Que eu queira Vamos botar um eco aqui Bom Agora Um ecozinho Um ecozinho Tá E tá A gente sabe se eu pegar e redirecionar pro arquivinho de texto saída ls Assim Ele eu não vou receber nada A gente sabe que a gente não vai receber Porque eu estou redirecionando o stdout Então ele não vai aparecer na tela O que eu posso fazer Pipezão e o ti de volta E posso botar o saída ls Só que aí tem um problema Ele vai sobrescrever Ele não vai anexar Tá Ele vai sobrescrever Vamos dar uma olhada Ó Imprimiu na tela pra mim o que foi executado Então ó Bom Agora o ecozinho está funcionando Tá aí E se eu dar um cat e sair da ls Sumiu E por que Jefferson? Porque ele não foi anexado Ele foi É sobrescrito Tá E o que eu posso fazer? O ti ele tem uma opção Que é mais usada Que é a opção menos a A opção menos a Eu posso anexar Tá Vamos lá Vamos executar de volta Vamos botar mais um eco Eco Agora essa porra Não sobrescreve Tá Vou usar um pipe de volta E Vou usar a opção menos a Saída ls Tá Enter Opa Imprimiu pra mim na tela Vamos dar uma olhada lá no arquivinho Saída ls Ó Agora sim Agora não sobrescreveu Tá Então a opção menos a Ela é muito utilizada É pra Anexar Tá Ele vai fazer um anexo É como se você tivesse por exemplo Uma folha de papel Tá Vamos pegar uma folhinha de papel Aqui pra mostrar pra vocês Ó Eu tenho duas folhas aqui Né O anexo vai ser o seguinte Opa Tá dando espaço ali O anexo ele vai ser o seguinte O anexo ele vai anexar É como se eu pegasse uma folha de papel E anexasse É no fim dela Tá Então eu teria duas folhas de papel E sobrescrever Ele vai Tô com a folha aqui Ele vai fazer isso aqui Ó Ele sobrescreve Tá E o anexar Ele anexa Embaixo Então eu vou ter Eu posso enviar Dez saídas ali E eu vou ter É Em anexo Se eu usar a opção menos a Tá Já se eu posso Enviar pra mais arquivos Pode Claro que pode Vamos fazer aqui Uma brincadeira É Eu tenho aqui ó O boot sh Tá Catboot sh Ó É um arquivinho aqui Que tem Um programinha Quem enviou Alguém enviou esse Esse programinha Então eu vou dar um Catboot sh Vamos supor que Bom Eu quero ver o conteúdo dela Mas eu quero enviar Pra um outro arquivo Tá Vamos fazer o seguinte aqui Vamos dar aqui O ti Tá Vamos botar aqui Um comando Vamos Sei lá Vamos botar um qualquer arquivo Boot É Underline Test .sh Tá Vamos supor que Vamos Vamos melhorar isso aqui Né Vou botar um Wrap aqui ó Wrap Eu vou botar If Tá Vamos ver se a gente Acha alguma coisa E vamos botar aqui Então ele vai Pegar e vai filtrar Aqui ele não vai pegar Lá do cat Tá galera O ti Ele vai pegar sempre Do penúltimo comando Do último comando Antes dele Tá Então aqui no caso É o wrap Né Vamos dar uma olhada aqui Ó Ele pegou o if Tá Então essa Esse bloco aqui Que tá aparecendo pra mim Ele foi enviado lá Pro boot Boot Test Então vamos lá Nano Boot Test .sh Tá vendo ó Essa saída foi Que foi feita aí pra mim Então se eu tivesse comando 1 aqui Tá Botasse o ti aqui Por exemplo Aqui por exemplo Arquivo 1 Arquivo 2 Arquivo 3 E continuasse minha pipeline Aqui Comando Comando 2 Comando 3 E porra Desse comando aqui De volta Quero pegar um outro arquivo A saída Então ti Arquivo Original Sei lá Final .txt Tá Então ti Você vai pegar O comando anterior Antes dele Da esquerda Então aqui no caso Ti Ele vai Escrever aqui O arquivo Desse comando Então saiu a saída Desse comando aqui Ele vai escrever Nesses arquivos E aí continua Tá Vai continuar certinho Aqui Tá Claro com a saída Desse aqui Ele vai continuar E aqui no finalzinho Ele pega desse último comando Tá Sempre o comando esquerdo E aqui posso continuar Com o comando 4 Assim por diante Tá Então o comando ti Ele é muito interessante Ele tem outras opções aqui Que a gente pode dar uma olhada Né Algumas opções Mas normalmente É usado esse a Que é o append Tá Ele vai anexar aí O arquivo Né No final Como eu falei pra você Ele vai anexar Tá Então você não perde O seu conteúdo Então o comando ti É bem interessante pra isso Então você vai Imprime na tela Pra você Enviando o arquivo Vamos fazer uma última brincadeira Uma demonstração rapidão É Vamos dar aqui Um cat Boot.sh Vamos ver aqui É Vou dar um tri aqui É Em Teste Tá É O teste Posso botar teste 1 Teste 2 E assim por diante Tá Então ele vai Ele vai Escrever A saída do cat Zinho aqui Nesses 3 arquivos Tá Idêntico E vou botar aqui Por último Um less Ou more Pode ser Tá Então vou botar assim Enter Olha lá Tá funcionando aqui O meu less Tá Bacana né Dá um que pra sair Vamos dar um cat Aqui ó Cat Test Que a gente fez aqui Escreveu nesses arquivos Opa Cat Ah Esse aqui é um diretório Eu tinha um diretório Test já Então beleza Então teste 1 Aqui ó Teste 1 foi Teste 2 Também foi Tá Então certinho Cara Bem certinho Jeff E como funciona Isso aqui Que você usou um less Bom Foi o seguinte O cat Aqui enviou a saída A gente canalizou a saída Pro ti O ti Ele escreveu No arquivo Tá Ele primeiro escreveu No arquivo Depois Imprimiu a saída E a saída Foi pra onde Canalizou de volta Pro less Então o less Recebeu a saída Do comando ti E a gente Viu aí o paginador Em ação Então essa é a aula De hoje meus amigos Espero que tenham gostado Dê um like Não se esqueça De ver Este último vídeo Que está bem bacana Se inscreva no canal E não esqueça Os meus cursos Slackjef.com.br Vai lá A aba cursos Tem bastante cursos Bem legais pra você Tá Um abração E até a próxima Fui Tchau